Boa noite a todos, pessoal aqui, nobres colegas vereadores, funcionários da Câmara, funcionários municipais que hoje estão aqui presentes, presidente do sindicato dos funcionários do Clebinho, também presente aí. Bom, dando início à segunda sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Severina, procederei à chamada dos senhores vereadores. Bionil Barbarelli. Presente. Breno da Silva Alves. Presente. Carlos Alberto Sequeira Júnior. Presente. Cassiano Moisés Duta Teixeira. Presente. Celson Manuel Domingues. Presente. Darcy Lopes. Presente. Denis Correia Moreira. Presente. José Antônio Alves Pereira. Presente. Mário Henrique Rodrigues Pimenta. Presente. Natália Cristina Dutra. Presente. Nestor Almeida Sobreira. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Leitura de trecho bíblico, pelo nosso primeiro secretário, Denis Correia Moreira. Livro de Mateus, 21. Primeiro, porque o reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, que sai de madrugada a salaria de trabalho para a sua vida. A ata da sessão ordinária, realizada no dia 1º de fevereiro, está em discussão. Não havendo nenhuma impugnação, em conformidade com o artigo 137 do Regimento Interno, considero aprovar a referida ata. Procederei à chamada dos senhores vereadores, que dispõem de 4 minutos cada um, para tratar de assunto de sua livre escolha. Peço ao vereador que fizer o uso da palavra, para que se dirija à tribuna. Fica melhor. Mas, por ordem. Bionimba Barelli. Breno da Silva Alves. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a você que nos acompanha daqui. Boa noite a você que nos acompanha pela internet. Quero desde já também dar uma boa noite para minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meu filho, meu tio Denilson, que sempre tem nos acompanhado. Em nome do presidente dessa Casa de Lei, quero dar uma boa noite para os meus nobres companheiros, dizer para vocês que me sinto honrado, me sinto realizado e muito feliz de estar aqui no Legislativo, representando a população de Severina. hoje a nossa segunda sessão, a qual já tem algumas das minhas indicações. Hoje mesmo, põe aí, o Cacá chamou ali agora o presidente, eu tinha posto aí a indicação para o funcionário público, um tique de alimentação no valor de 100 reais. sabemos que isso é pouco pelo aquilo que vocês merecem, porque tenho acompanhado o trabalho de vocês e tenho visto que vocês têm sido muito cobrados e pouco renumerados. Só que eu conversei com o presidente, ele falou para mim que isso aí é um projeto do prefeito, o prefeito vai fazer isso, eu acho que quando o homem promete ele tem que cumprir. E se o presidente falou, eu confio nele e eu creio que o prefeito vai fazer isso, porque quando você promete alguma coisa, você tem que cumprir. E se você não quiser cumprir, então você nem promete. E também tem mais algumas outras indicações, o pessoal da coleta do lixo, né, a gente tem visto o empenho deles, não só ele, mas todo o pessoal, braçal, pessoal, enfim, de todas as funções, a gente tem vindo, inclusive esse dia me falaram assim, mas o pessoal da coleta de lixo, eles param cedo, mas quando é 5 horas da manhã, ele está de pé nessa rua escura, correndo para a melhoria da cidade, para a limpeza da cidade. Então, a gente vê um enorme esforço deles, de fazer o melhor pelo município. E também tem algumas outras indicações, desde a outra sessão, você mãe que deixa o seu filho na creche, tem uma indicação minha para o prefeito também, duas ou pelo menos uma vez por semana, ele está pondo pediatra nas creches, porque quem tem um plano de saúde, ele não sente o peso de uma consulta de um pediatra, mas quem não tem, a gente vê que, para a pessoa desembolsar, ele está em torno de 180, 220 reais, e às vezes no momento ali a pessoa não tem, porque ninguém sabe, é o momento que a criança, o filho da gente vai ficar doente, não é verdade? Então, eu fiz essa indicação também para o prefeito, quero dizer para você também, que mora no Camacho 3, você que me procurou, a respeito das correspondências aí, a gente viu uma falha muito grande no correio, quero deixar bem claro que isso não tem nada a ver com o prefeito, mas eu quero dizer para você que eu comprei a sua briga, pessoal do Camacho 3. Tem até uma carta que eu acabei de pegar ali agora, vamos mandar para Bauru, vamos tentar resolver isso da melhor maneira possível, com diálogo, porque esse é meu trabalho, é trabalhar, evitar o máximo possível, evitar o máximo possível de ter contenda, briga, porque eu acho que isso aí não leva a nada, mas se precisar a gente ter que engrossar um pouco, eu acho que a gente vai ter que engrossar. Então, mas eu creio que o correio vai fazer um bom trabalho, vai reverter esse quadro falho do correio e vai resolver essa situação, porque não tem cabimento de uma pessoa se deslocar do Camacho 3 e até no correio, numa distância dessa, atrás de correspondência. Às vezes mãe, com criança pequena, não tem carro, esse sol muito quente que está fazendo, enfim, tem muitas outras indicações, mas eu creio que eu já estou passando o horário, perdão, presidente. Então, é isso aí, pessoal. Eu quero dizer para vocês que vocês podem contar comigo, estaria à disposição de vocês, pago aluguel, sou pobre e sei o quanto que é duro para a gente conseguir as coisas nessa vida. E eu creio que se o presidente falou que o prefeito vai fazer, é porque ele vai fazer. Se ele não fazer, a gente vai me cobrar, certo? Vocês são prova viva disso, vocês estão nos acompanhando. E a gente quer o melhor para vocês, como eu sempre costumo dizer, que é o foco principal das nossas atenções. É vocês que nos põem aqui. Então, é a vocês que a gente tem que mostrar bastante trabalho, lealdade e serviço. Presidente, obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a cada um de vocês que nos acompanha aqui, pela internet. Enfim, um abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Carlos Alberti Scali Jr. Pessoal, queria explicar a todos vocês aqui presentes hoje, o nobre colega, o vereador Breno da Silva Alves, ele colocou uma indicação aqui, para a gente estar colocando um aumento de R$ 100 de ticket de alimentação para todo o funcionalismo público. Queria dizer a vocês, que desde já no primeiro mês, hoje está aqui o presidente do sindicato, o Clebinho, eu até convidei ele, para alguém que quiser tirar uma dúvida aí, que desde o começo, eu acho que era a segunda semana do governo do Niu, ele já chamou o Clebinho, porque nós vamos implementar o plano de carreira para todo o funcionalismo público aqui no município. Esse plano de carreira não consiste só, tipo, que nem o ticket de alimentação, que vai estar englobado dentro disso também, do plano de carreira, mas é uma melhoria para todo o funcionalismo. Por quê? Vocês vão ter, tipo assim, conforme o tempo de serviço de vocês, vai estar aumentando o salário de vocês, a referência vai estar aumentando, conforme o tempo de serviço. E o principal, que eu acho que é uma coisa legal, porque vai parar com essa questão política, porque entra prefeito, sai prefeito, o salário de um que é do lado de tal prefeito vai aumentar, do outro abaixa, paga hora extra para um, não paga hora extra para outro. Isso não é justo. Então, é por isso que nós estamos já, tem esse projeto já praticamente elaborado, já pelo prefeito, já está na mão dos advogados jurídicos, para ser, acredito que até o final desse ano, até junho ou julho, ele está praticamente pronto para ser votado aqui na Câmara, e acredito que no final desse ano, começo do ano, vai ser implementado para todos vocês. É um projeto que vai beneficiar muito, acho que é o geral, não é só a classe, por exemplo, da coleta de lixo, como o serviço braçal, é todo o funcionalismo público. Então, é a mesma coisa, que nem eu disse para o Breno, que a gente vem e faz uma indicação aqui, essa indicação não é garantia de que já é um projeto que vai ser votado e que vai começar a funcionar. A gente faz uma indicação ao prefeito, ele analisa e vê os recursos que tem em mão. A demora um pouco disso, a gente está começando a administração do nosso, do NIL agora, e, então, esse começo é meio conturbado, é meio difícil, estamos andando no começo meio apertado, mas por quê? Para nós saber o orçamento que a gente tem em mão, o que a gente pode gastar para beneficiar a população. Garanto a vocês, isso é a palavra do nosso prefeito, que esse plano de carreira vai vir para beneficiar vocês, vai ter o tigre de alimentação dentro desse plano de carreira. Então, o funcionalismo público vai ser cuidado com carinho. Eu fiz até uma relação aqui, para vocês terem noção, das legislaturas passadas, de prefeitos passados, que só pensaram em aumentar o quadro de funcionários públicos do nosso município e nunca pensaram em dar um aumento real para o funcionalismo. Aumentava só conforme o valor do salário mínimo, quando vinha, entendeu? Tipo, em 2001, quando começou a administração, tinha 310 funcionários efetivos na prefeitura. Em 2008, quando terminou a administração, foi para 507, um aumento de 75% de funcionário público, ou seja, supernotou a prefeitura municipal e o salário que é bom não aumentou. Depois veio o outro prefeito, ele entrou com 507 e terminou com 554. Também aumentou o número de funcionários, só que não aumentou o salário. Mas eu quero dizer para vocês, vocês podem ter certeza, que todas as indicações que os vereadores estão fazendo para a gente, vai ser olhado com carinho, vai ser encaminhado ao prefeito e vai ser realizado. A gente tem o intuito dessa administração, essa nova administração, é de fazer o melhor para a Severina. Como já estamos agilizando o processo das casas populares que nós vamos trazer, e a questão principal para vocês, que é o funcionalismo público, que é o aumento de vocês. Vai ter uma coisa bem legal para vocês, vocês podem ter certeza, isso é a garantia, não só do Niu, como acho que de todos os nobres vereadores, nossos colegas aqui, que vão estar em cima dele cobrando isso para vocês. Agradeço a presença de todos. e, tipo, não é que não colocamos nem votação, é a indicação, é porque já está sendo elaborado esse projeto para vocês. Está bom? E só para estar o Clebinho aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, ele pode explanar alguma coisa para vocês aqui, para estar explicando melhor o que é esse plano de carreira. Hoje ele me deu uma explanação rápida, mas ele acho que está mais apto para explicar para vocês que ele está mais por dentro do projeto, junto com o Niu. Cassiano Moisés Dito Teixeira. Boa noite a todos. Celson Manoel Domingues. Boa noite a todos. Quero cumprimentá-los vocês pela vinda aqui. Isso é muito importante, que os funcionários venham à nossa Câmara ver não só também esse negócio de ticket, que vão dar, e também os outros projetos que no ano inteiro vamos tendo os projetos bons. E quero também dizer a vocês que eu estive com o prefeito, ele está dedicando isso com carinho, ele está vendo essa reestruturação do funcionário. E mais ainda para vocês, para dizer para vocês, ele está vendo coisas maiores ainda. Nós estamos precisando de casas populares em Severínia, que faz mais de 20 anos que mais ninguém fez uma casa em Severínia. Isso também eu quero que vocês esperem isso aí, que ele está vendo com carinho, e nós vamos ter essas 300 casas aqui em Severínia. Só isso que eu tenho que dizer. E conta comigo, aqui na Câmara, que nós estamos aqui para ajudar vocês. Em todos os tipos que for preciso, nós estamos aqui junto com o prefeito para fazer aquilo que for melhor para a nossa população. Muito obrigado. 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 Darcy Lopes. Boa noite a todos. Dênis Corrêa Moreira. Boa noite a todos. Quero falar para vocês que é uma honra ter os funcionários da prefeitura aqui e vir cobrar cada vez mais de cada vereador que você colocou aqui. Se nós estamos aqui, por causa de vocês. e a equipe só sobe, só cresce assim. Quero agradecer também todo o pessoal que acompanha nós pela internet, a todos o pessoal da igreja. Nós estamos aqui em nome da população. Muitas vezes, para nós e cobra uma coisa. A melhor coisa que vocês têm que fazer é isso aí, acompanhar o trabalho da Câmara, o trabalho de cada vereador, o que está fazendo, o que não está fazendo. porque daqui a quatro anos nós vamos voltar a conversar com vocês. É isso que vocês têm que analisar, não é só no momento que vai dar uma cresce salarial, não, tem que acompanhar em todos. Hoje vocês têm que estar a parte de todos que correm no município, o que vai vir igual. O prefeito, pela primeira gestante que eu estou, eu quero falar para vocês, o prefeito está desempenhando para fazer casa popular, que é igual o nobre vereador Celso falou aqui, que faz 20 anos que não veio. E outra, não é só casa não, gente, tem que girar emprego. Girando emprego, a população começa, todo mundo se dá bem. Porque hoje, o que acontece? O quadro da prefeitura, se você analisar, está inchado, por quê? É muito funcionário. e cada percentual que sobe para um salário de uma pessoa, um exemplo, se dá R$ 100,00 hoje de acréscite para cada funcionário, são R$ 600,00, R$ 720,00 no ano, são R$ 60,00, aí você transforma isso em R$ 12,00, dá R$ 60,00 por mês cada um. É muito para a prefeitura? Não é. Mas hoje, a prefeitura, ela gasta o quê? 57% do seu orçamento com funcionário público. Então, muitas das vezes, se você pegar, hoje, se você pegar qualquer notícia que tem, você pode ver que todas as prefeituras estão o quê? Estão defasadas. Por quê? O quadro vai inchando e acontece o quê? O salário fica desfasado. Então, muitas das vezes, gente, tem que acompanhar tudo isso. O que acontece hoje? Lógico, um pai de família hoje não vive com salário mínimo. Nós é conscientes disso. Só que, infelizmente, se você olhar lá, igual o presidente estava falando, que, ó, você pega de 2001 a 2004, tinha 368 funcionários. Você pega de 2004 a 2008, foi para 567. É uma crédito de 70% de funcionários. Então, muitas das vezes, gente, nós estamos aqui para trabalhar para vocês. Estamos unidos com os novos vereadores, é uma câmara nova, você entendeu? É um vereador que está com vontade de trabalhar. Se você analisar, é cada um que quer, você está entendendo? O interesse da população, nós queremos ver o melhor para a nossa cidade. Por quê? Analise que daqui a 20 anos é o nosso filho que vamos ficar. E a gente tem que plantar um fruto para colher daqui a 20, 30 anos. E se você não trazer uma área de emprego, indústria, pequenas empresas, você entendeu? Então, muitas das vezes, tem isso aí no mercado. E nós estamos trabalhando em prol da cidade, trazendo recursos para a cidade. E hoje, para você ver, o prefeito teve, o Rodrigo Garcia, assinaram o projeto de 270 casas. Isso é bom para a cidade? É. Mas o que vai refletir isso? Se você não trazer, não crescer a área de emprego, o que vai acontecer? Vai ficar defasado. Vai crescer a população e vai fazer o quê? Fica defasado o município. Então, muitas das vezes, nós estamos aqui, estamos à disposição da população para vir conversar com nós. É uma população que nós estamos aí, nós temos, somos filhos daqui. Então, é um interesse nosso. e de vocês também. E vocês podem contar com nós. Aonde encontrar, pode parar, conversar. Nós estamos à disposição da população. Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. José Antônio Alves Pereira. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Para não ser repetitivo, então eu passo da palavra dos novos colegas que curtuam aí as minhas. Obrigado. Mário Henrique Rodrigues Pimenta. Boa noite a todos. Obrigado ao pessoal que sai de casa aqui para acompanhar o nosso trabalho. A gente se sente muito feliz com isso, é muito gratificante. E um bom final de semana a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Natália Cristina Dutra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos vocês aqui presentes e que vocês continuem sempre participando de todas as sessões da Câmara, porque é muito importante para vocês poderem estar acompanhando o que está acontecendo no nosso município. E dizer aos funcionários públicos que tudo o que tiver aqui sobre o funcionário, que seja benefício para vocês, vocês podem contar sempre comigo. Muito obrigada. Nestor Almeida Sobreiro. Boa noite a todos. Obrigado pela apresentação. Leitura do requerimento número 7, barra 2013. Feita pelo primeiro secretário Denis Corrêa Moreira. Nós, abaixo vereadores assinados, vimos a presença de Vossa Excelência em regime de requerimento de urgência na tramitação do projeto de lei 2.255-2003 que dispõe sobre alteração do quadro de cargo de provimentos efetivo e da outras providência uma vez que faz ajuste nos cargos de médico. Câmara Municipal 14 de fevereiro de 2013 assinado por quatro vereadores. O requerimento está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem não estiver queira se levantar. Aprovado. Comunico que com a aprovação do requerimento número 007-2013 o projeto de lei número 2.255-2013 será apreciado em regime de urgência. Procederei a chamada dos membros da Comissão de Justiça e Redação para a emissão de parecer verbal sobre o citado projeto de lei. Délis Correia Moreira favorável. Cassiano Moisés Dutra Teixeira favorável. Celson Manuel Domingues aprovado em primeira votação procederei a chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para a emissão do aparecer verbal sobre o mesmo projeto de lei. Celson Manuel Domingues favorável. Bionil Barbarelli favorável. Darcy Lopes favorável. Procederei também a chamada dos membros da Comissão de Obras Serviços Públicos e Assuntos Gerais. Cassiano Moisés Dutra Teixeira favorável. Délis Correia Moreira favorável. Mário Henrique Pimenta favorável. Com os pareceres favoráveis das comissões da Casa o projeto de lei número 2.255-2013 está em segunda discussão. está em segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça sentado e quem não estiver queira se levantar. O projeto de lei número 2.205-2013 foi aprovado. Leitura do requerimento número 0.08-2013 feita pelo segundo secretário Celson Manuel Domingues. Excelentíssimo, senhor vereador Carlos Alberto Siquieri Júlio presidente da Câmara Municipal de Severina. Nós vereadores abaixo assinado vimos a presença de vossa excelência requerer o regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2.256-2013 que autoriza a contratação temporária em razão de excepcional interesse público de servidores municipais ou pessoas jurídicas que desempenham as funções de especialidade médica e de outras providências uma vez que contará com cardiologista ortopedista e pediata nesses termos pedimos deprimimento Câmara Municipal de Severina 14 de fevereiro 2013 assinado por quatro vereadores O requerimento está em discussão Está em votação Quem estiver de acordo permaneça sentado Quem não estiver queira se levantar Aprovado Comunico que com a aprovação do requerimento número 008-2013 o projeto de lei número 2.256-2013 será apreciado em regime de urgência Procederei à chamada dos membros da Comissão de Justiça e Redação para a emissão de parecer verbal sobre o citado projeto de lei Denis Correia Moreira Favorável Cassiano Moisés Doutor Teixeira Favorável Celso Manoel Domingues Favorável Como parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o projeto de lei número 2.256-2013 está em primeira discussão Está em primeira votação Quem estiver de acordo permaneça sentado Quem não estiver queira se levantar Aprovado em primeira votação procederei à chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para a emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei Celso Manoel Domingues Favorável Leonil Barbarelli Favorável Darcy Lopes Favorável Procederei também à chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais Cassiano Moisés Doutor Teixeira Favorável Denis Correia Moreira Favorável Mário Henrique Pimenta Favorável Com os pareceres favoráveis das comissões da Casa o projeto de lei número 2.256-2013 está em segunda discussão está em segunda votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver queira se levantar o projeto de lei número 2.256-2013 foi aprovado leitura do requerimento número 009-2013 feita pelo primeiro secretário Délis Correia Moreira nós vereadores abaixo assinado vimos a presença de vossa excelência requererem regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2.257-2013 que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual para exercícios de 2013 para os fins que especificam uma vez que faz adequação da lei orçamentária câmera municipal Severina 14 de fevereiro de 2013 assinado por quatro vereadores o requerimento está em discussão senhor presidente eu queria tirar uma dúvida para o senhor aqui na manutenção da vigilância em saúde equipamento e material permanente o que isso dá para o senhor esclarecer estou com uma dúvida eu já até achei até achei isso só uma dúvida é bom a gente aproveitar e tirar a dúvida bom então está em votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver queira se levantar aprovado comunico com a aprovação do requerimento número 009 barra 2013 o projeto de lei número 2257 barra 2013 será apreciado em regime de urgência procederei a chamada dos membros da comissão de justiça e redação para a emissão do parecer verbal sobre o citado projeto de lei Denis Correia Moreira favorável Cassiano Moisés do Teixeira favorável Celso Almano Domingues favorável com o parecer favorável da comissão de justiça e redação o projeto de lei número 2257 barra 2013 está em primeira discussão está em primeira votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver queira se levantar aprovado em primeira votação procederei a chamada dos membros da comissão de finança e orçamento para a emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei Celso Almano Domingues favorável Dionísio Barbarelli favorável Darcy Lopes favorável procederei também a chamada dos membros da comissão de obras serviços públicos e assuntos gerais Cassiano Moisés do Teixeira favorável está em segunda votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver queira se levantar o projeto de lei número 2257 barra 2013 foi aprovado leitura do requerimento número 10 barra 2013 feita pelo segundo secretário Celso Almano Domingues nós vereadores abaixo assinado vimos a presença de vossa excelência requerer o regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2253 2013 que dispõe sobre abertura de decreto adicional especial da lei orçamentária anual para exercício de 2013 para os fins que especificam uma vez que faz adequação a lei orçamentária nesse termos pedimos deferimento Câmara Municipal de Severina 14 de fevereiro 2013 assinado por quatro vereadores o requerimento está em discussão está em votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver queira se levantar aprovado comunique com a aprovação do requerimento número 10 barra 2013 o projeto de lei número 2200 58 barra 2013 será apreciado em regime de urgência procederei a chamada dos membros da comissão da justiça e redação para a emissão de parecer verbal sobre o citado projeto de lei Denis Correia Moreira favorável Cassiano Moisés Duda Teixeira favorável Sansão Manuel Domingues favorável com o parecer favorável da comissão da justiça e redação o projeto de lei número 2200 58 barra 2013 está em primeira discussão está em primeira votação quem estiver de acordo permanece sentado quem não estiver queira se levantar aprovado em primeira votação procederei a chamada dos membros da comissão de finanças e orçamento para a emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei Celso Almano Domingues nós vereadores abaixo assinado vimos a presença de vossa excelência requerer o regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2260 23 que autoriza a prefeitura municipal de Cheverinha a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Barretos visando o repasse de recursos financeiros para a execução do projeto pró Santa Casa 2 conforme o plano operativo elaborado pelo colegiado de gestão regional Norte B e de outras providências uma vez que se trata de identidade que atende nossos munícipes munícipes nesse termos pedimos o deferimento Câmara Municipal de Severina 14 de fevereiro 2013 assinado por 4 vereadores é Bruninho Barbarelli favorável Darcy Lopes favorável possui também a chamada dos membros da Comissão de Obras e Serviços de Comunização de Gerais Cassiano Mezares do Instituto de Cheira favorável Denis Correia Moreira favorável Mário Henrique Rodrigues Menta favorável Com os pareceres favoráveis das comissões da casa o projeto de lei nº 2258 barra 2013 está em segunda discussão está em segunda votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver queira se levantar o projeto de lei nº 2258 barra 2013 foi aprovado leitura do requerimento nº 11 barra 2013 feito pelo primeiro secretário Denis Correia Moreira nós abaixo assinado vimos a presença de vossa excelência em requerer em regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2259 2013 que autoriza a prefeitura municipal de Severina colebrar convênio com o hospital Finadópolis da Santa Casa de Misericórdia de Olímpia temos em parceria com a Secretaria da Saúde vimos execução do projeto Pro Santa Casa conforme o plano operativo elaborado pelo colegiado de Olímpia conforme especifica uma vez que trata-se de entidade que atende o nosso município Câmara Municipal de Severina 14 de fevereiro 2013 assinado por quatro vereadores o requerimento está em discussão senhor presidente eu só queria parabenizar esse projeto projeto muito bom inclusive tinha uma indicação minha para hoje que o senhor falou então é um projeto muito bom que às vezes a cidade de Olímpia o prefeito de Olímpia às vezes é muito criticado mas eu acho que depende muito da região não só de Severina mas de Altair e Cajubi o pessoal da região está ajudando a Santa Casa de Olímpia Santa Casa que sempre tem ajudado e nos acolhido a cidade de Severina quero dar os parabéns é um projeto muito bom tanto que tanto esse da Santa Casa está voltando agora de Olímpia como o da Santa Casa de Barretos está sendo renovado novamente e inclusive na data de ontem esteve presente todos os prefeitos daqui da nossa comarca junto com os secretários da saúde para discutir uma nova adequação regional para estar atendendo melhor a nossa população tipo com médicos mais especializados vai estar vindo uma coisa legal para a saúde do município também isso é muito importante está de parabéns bom está em votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver queira se levantar aprovado comunique com a aprovação do requerimento nº 11 barra 2013 o projeto de lei nº 2.259 barra 2013 será apreciado em regime de urgência procederei a chamada dos membros da comissão de justiça e redação para emissão de parecer verbal sobre o citado projeto de lei Denis Corrêa Moreira favorável Cassiano Moisés Vitor Teixeira favorável Celso Mano Domingues favorável com o parecer favorável da comissão de justiça e redação o projeto de lei nº 2.259 barra 2013 está em primeira discussão está em primeira votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver queira se levantar aprovada em primeira votação procederei a chamada dos membros da comissão de finanças e orçamento para emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei Celso Mano Domingues favorável Bioniba Barelli favorável Darcy Lopes favorável procederei também a chamada dos membros da comissão de obras serviços públicos e ação dos gerais Cassiano Moisés do Teixeira favorável Denis Correia Moreira favorável Mário Henrique Rodrigues Pimenta favorável com os pareceres favoráveis da comissão da casa o projeto de lei nº 2.259 barra 2013 está em segunda discussão está em segunda votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver queira se levantar o projeto de lei nº 2.259 barra 2013 foi aprovado leitura do requerimento nº 12 barra 2013 feito pelo segundo secretário vereador Celso Manuel Domingues nós vereadores abaixo assinado vimos a presença de vossa excelência requerer o regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2.260 2.013 que autoriza a prefeitura municipal de Severina a celebrar um convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Barretos visando o repasse de recursos financeiros para execução de projeto pró Santa Casa 2 conforme o plano operativo elaborado pelo colegiado de gestão regional Norte B e de outras providências uma vez que se trata da identidade que atende nossos municípios Câmara Municipal de Severina 14 de fevereiro 2013 assinado por 4 vereadores o requerimento está em discussão está em votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver queira se levantar aprovado comunico com a aprovação do requerimento número 12 barra 2013 o projeto de lei número 2.260 barra 2013 será apreciado em regime de urgência procederei a chamada dos membros da comissão de justiça e redação para a emissão de parecer verbal solicitar o projeto de lei Dênis Correia Moreira favorável Cassiano Moisés Dutra Teixeira favorável Celso Manoel Domingues favorável com o parecer favorável da comissão da justiça e redação o projeto de lei número 2.260 barra 2013 está em primeira discussão está em primeira votação quem estiver de acordo permaneça sentado e quem não estiver queira se levantar aprovado em primeira votação procederei a chamada dos membros da comissão de finanças e orçamento para a emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei Celso Manoel Domingues favorável Leoni Barbarelli favorável Darcy Lopes favorável procederei também a chamada dos membros da comissão de obras serviços públicos e ações gerais Cassiano Moisés Dutra Teixeira favorável Dênis Correia Moreira favorável Mário Henrique Rodrigues Pimenta favorável com os pareceres favoráveis das comissões da casa o projeto de lei número 2.260 barra 2013 está em segunda discussão está em segunda votação quem estiver de acordo permaneça sentado quem não estiver queira se levantar o projeto de lei número 2.260 barra 2013 foi aprovado bom finalmente eu agradeço a presença de todos aqui hoje nessa sessão e como disse os colegas Breno o Dênis e o Celso queria dizer a vocês que nós aqui estamos representando vocês e para nós é muito gratificante a presença de vocês aqui cobrando a gente não só aqui como na rua no dia a dia entendeu porque se nós estamos aqui porque vocês votaram na gente fizeram a gente estar representando vocês aqui nós fiscalizamos a administração municipal vocês tem que fiscalizar a gente e nada melhor que isso vocês estando aqui olhando vendo nosso trabalho vindo cobrar a gente entendeu então agradeço de coração peço que vocês continuem vindo não só numa data como hoje como em outras datas futuras e dizer também que dou a minha palavra aqui também como também acho que dos demais colegas aqui que nós vamos ficar em cima desse que seria uma indicação do bem mas que o nosso prefeito já está fazendo esse plano de carreira para vocês entendeu então vocês podem ficar tranquilos que para o funcionalismo público a meta dessa nova administração não é inchar ainda mais a prefeitura com novos funcionários e sim dar uma qualidade melhor para os que lá já estão tá bom muito obrigado a todos e sob a proteção de Deus encerramos nossos trabalhos boa noite a todos oi vem cá vô veradores aqui vô tem um convite eu não sei se é legal dia 28 dia 23 dia 23 às 19 horas lá no dia 23 às 19 horas no centro educacional